Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariano estou no domingo, 34 graus, pra fazer um vídeo com meu querido cavalo Horst. Rapaziada. Tá calor? Caralho. Domingão, 3 e meia da tarde, o que nós estamos fazendo? Gravando né, arrumamos um tempinho na agenda que semana é camelada. Gravando pra vocês. Pessoal, duas situações em especial na última competição do Rafa Brandão Classic foi muito comentado. Primeiro, o vácuo absurdo do Horst, 114, 114, 113. No palco tava com 112, acho. 112 quilos no palco, com um vácuo que nem Classic Physique tá colocando ultimamente. Todo mundo entrou em choque, ficou muito bonito, muito estético. Eu, bodybuilder, tava com a cintura muito larga. Maurício vai colocar uma foto aí da época que eu tava na categoria bodybuilder. Encaixei e reduzi muitos centímetros na minha cintura. Consegui até um humilde vácuo também. O que que o Horst fez e faz pra conseguir esse vácuo? O que eu fiz no ano de 2018 pra conseguir reduzir tanto a cintura? Coisa que até o Sardinha te perguntou né? Até o Sardinha. O mestre dos mestres perguntou pro Renato, caralho, o que que você fez mano? Pra perder tanta cintura assim. Pra conseguir diminuir tanta cintura e hoje ele vai passar aqui pra vocês. A gente vai transmitir um pouco dessa informação e também é uma parte de genética privilegiada isso também. O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Cintura versus vácuo. O que que esse menino cavalo faz? Qual o segredo? O que esse menino cavalo faz? fazer ali na área aberta da Academia Gaviões, nós estamos na Academia Gaviões aqui daqui mês de maio, pessoal. E esse é o seu vácuo atual, ou seja, no dia da competição fica ainda mais severo, fica ainda mais profundo. Conta pra galera o que o vácuo, a história do vácuo na sua vida. Bom, acho que a maioria das pessoas desde criança, quando a criança ficava fazendo esse movimento no vácuo, sem nem saber o que é isso, querendo mostrar as custelas. Eu sempre fiz a brincadeira, eu conseguia fazer os outros movimentos, a barriga com a barriga, tipo onda, algumas outras coisas. E isso até uns 13 anos eu ficava fazendo, é uma besta. Aos 19, acho, 19 ou 20, foi a primeira vez que eu fui competir no Mr. Universo na Inglaterra. E aí eu tava lendo um pouco e tal, e é uma competição que foi uma das primeiras competições que alavancou o Arnold, assim, que fez ele se destacar quando ele venceu. E eu tava lendo umas entrevistas, não entrevista, depoimento, uns artigos sobre o próprio Arnold falando dessa competição. E nesses artigos eu lembro que tava a importância do vácuo pra ele. Não pro físico turismo, mas pra ele. E aí a gente tem o que o Arnold representa hoje pra gente. E desde lá eu comecei a treinar um vácuo, assim, sem informação de como se treina vácuo, sem saber o que o pessoal sabe hoje em dia. E na época ninguém fazia o vácuo. Eu lembro que eu postava umas fotos e nem galera que eu seguia da gringa, nem Sebum, esses caras aí que faz hoje em dia da clássica e tudo mais, tem um vácuo profundo. Nem, eu nem sabia, nem existia no Instagram. E eu comecei a postar e tal, mas só no treino de poses mesmo eu fazia o vácuo, não ficava treinando nem nada. E aí pro Mr. Universo de 2017, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o vácuo, treinar ele em jejum. Claro que existe inúmeras séries, inúmeras repetições, jeitos de fazer, mas eu fazia ele em jejum, totalmente sem ter bebido água, sem nada. Acordou antes do cardio, antes de qualquer coisa, treinava o vácuo, fazia ali três séries mais ou menos de quantas repetições eu aguentava. Hoje em dia eu já treino de uma maneira mais diferente e mais eficiente. Você faz o vácuo, quantas repetições eu consegui, até eu perder o fôlego assim, tipo, cansar muito. Geralmente dá entre 20 e 30, só que na hora que você faz o vácuo, na hora que você solta, você faz aquela, você contrai aquela parte de baixo, até o caminho lá no campeonato que ela falou pra gente, puxa essa parte de baixo, essa parte de baixo, pra respirar, você não solta o vácuo. Eu vou até dar uma demonstrada aqui, ó, a barriga tá normal, você comprime essa parte, olha a diferença, aqui você comprime, solta o ar, respira, aqui ainda comprimido, contraído, comprimir o máximo que você puder, respirou, soltou, soltou, não deixa assim, sempre aqui. E aí nessa forma, muito mais eficiente, cada dia que eu faço, eu sinto apertar mais a minha cintura. Só que uma coisa que vai ser um diferencial que eu não vi ninguém explicando ainda até agora, é que é relativo à parte da comida. Às vezes, num dia que eu comi muito, no dia anterior, não é significante eu fazer esse treino, entendeu? Porque a minha cintura largou e tal, às vezes, meus músculos estão realocados por conta dos órgãos deles, de uma forma que eu não quero que eles hipertrofiem. Eu quero que eles hipertrofiem quando eu tiver o mais vazio possível, pra depois dificultar quando eu comer, de alargar a minha cintura, entendeu? Eu não quero que eles hipertrofiem quando eu já tiver largado. E isso nunca vim em lugar nenhum e é por prática minha mesmo que eu tô falando pra vocês. E outra coisa que vai interferir muito é o jeito que você carbar antes de você subir no palco. Às vezes, você precisa pensar se você quer dar prioridade pra ficar mais denso, com a pele mais colada ou prioridade pro seu vácuo. Porque foram dois casos diferentes. Você tava dando a maior prioridade de todas pra sua cintura subir pro seu vácuo e fez extrema diferença isso no palco, nas fotos e nas colocações, eu tenho certeza. Se você tivesse subido com a cintura que você tinha antigamente e carvado sem pensar na sua cintura, talvez subisse, vai se ganhar. Na minha situação, eu poderia, no meu campeonato, ter subido com um, dois centímetros a mais em alguns grupamentos musculares e três, quatro quilos a mais. Só que eu não chegaria na linha que eu queria. Como você mesmo bem disse, eu priorizei a linha. Mas, Orson, eu achei interessante isso que você falou sobre a ingestão de alimento. Me explica legal, até pra eu entender e pra galera entender. Você come, por exemplo, você teve um dia de carbo alto, por exemplo, na quarta-feira. Na quinta, você não treina a vaca. Ou é na quarta que você não treina a vaca quando você tá comendo muito? Na quarta-feira, eu posso até ter, assim, na terça-feira, meu carbo foi baixo. Mas não é nem questão de carbo alto. Você faz de jejum, né? É a quantidade de ingestão de alimento. Não, eu tô tendo carbo alto pra dar um exemplo. Se você comeu muito antes de dormir, pra mim não é significante fazer, no dia seguinte que eu acordei com a barriga dilatada, fazer o vácuo, entendeu? Você deixa quieto? Eu deixo quieto. Eu deixo quieto, eu tenho que diminuir. Você prioriza o vácuo no dia que a ingestão é baixa? Exatamente. Pra você comprimir os órgãos, deixar eles alocados. Principalmente no dia depois, principalmente. Ontem eu fiz um dia de refeições baixas, de quantidade de calorias, não só de carbo. Voltou, estômago voltou. Até pra poder gravar esse vídeo melhor, né? A gente pensa nas coisas. É meio maluco, mas é inteligente. Isso é de extrema prioridade, assim, nos treinos de vácuo. Entendi. Eu acho que faz muita diferença. Então, por exemplo, ontem você teve uma baixíssima ingestão de alimento. Isso. O estômago vai ter esse delástico. Ele volta. Os órgãos vão se adaptando. Ou seja, a cintura encolhe. Aí, no outro dia, você arregaça no vácuo. É desse jeito que eu quero que meus músculos se petrofiem, pra depois de dificuldade, quando eu comer, ele alargar. Aí você arregaça no vácuo no outro dia. Aí sua cintura fica assim. Aí você fala assim, agora eu posso comer. Comendo ou não, tá tudo encaixadinho ali. Aí vai fazer mais efeito ainda se nesse dia você fizer de novo uma eleição de calorias baixas. Aí no outro dia, vácuo de novo. Aí se você comer, você vai sentir que você vai até ficar cheio mais rápido. Mas, por exemplo, anteontem, antes de dormir eu comi mais um quilo de comida. Ontem de manhã eu já não fiz vácuo. Entendi. Então vamos fazer o seguinte. Vamos passar a sua série de vácuo pra galera. E no fundo de voz do seu treino, você vai passando os detalhes. Primeiro, a gente controla a postura. E aperta a parte de baixo da cintura o máximo que conseguir. Mantém daquele jeito, fazendo a respiração. E aí faz o vácuo, põe a respiração travada, soltando tudo. E aí, sem relaxar, do vácuo já volta pra essa maneira da cintura contraída e os gondos contraídos. A gente respira dessa forma, até voltar o fôlego. E aí puxa o vácuo de novo. Sem deixar relaxar a postura, nem a contração da lateral da barriga. Sempre mantendo a cintura mais fina possível. E quando não tá no vácuo, tá com ela contraída. E aí, sem relaxar a postura. Pessoal, uma coisa que incomodava muito no meu físico era a minha linha de cintura. Eu estava perdendo a linha de cintura. Eu acho que o fator estético de um físico é uma coisa que você tem que se sentir bem. Não adianta você construir um físico, mesmo que ele seja competitivo, e a tua autoestima não é legal com aquele físico. Então, no ano de 2018, eu busquei uma coisa que derrubava muito minha autoestima, que era a linha de cintura. Fui pesquisar, entender um pouco, conversei com o Horst, conversei com o Rafa, que são dois atletas pesados e que mantiveram uma linha de cintura. É muito fácil para uma pessoa magra manter uma linha de cintura. Difícil é quanto mais volume de massa muscular você ganha, você manter essa linha de cintura. Esse é o grande desafio. Comei seis refeições de um quilo por dia com a cintura de 70. Sem comer é fácil. E aí o que acontece? Primeira coisa, eu comprei uma cinta. Cinta, na minha opinião, não reduz cintura. Não afina a cintura, mas ele arruma postura. A minha postura era errada. Eu andava assim, pernas mais abertas e assim. Isso facilita você. A cinta te obriga a ficar assim, ela te trava. Olha a diferença. Comprei essa cinta nos Estados Unidos, que eu nem vou mostrar a marca, porque a marca não importa. Comprei essa cinta. O que importava nessa cinta aqui, são essas tramas de aço. Tá vendo aqui, ó? São linhas de aço que ela tem. E quando eu fecho, elas travam de forma eficaz. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Travo. Olha como ela trava. Tá vendo as tramas de aço aqui, ó. Eu posso ir ajustando cada vez mais. Então, posso deixar ela cada vez mais apertada. Eu comprei a minha primeira cinta, Rossi. Era a G. Essa daqui já é P. Pra você ver como eu reduzi a cintura. Tá vendo, ó. Ela obrigatoriamente ajusta. E olha como ela te força a postura. Sua postura, se é obrigado, vai ficar assim, ó. Eu não tenho como ficar assim. Ela não me deixa, ó. Se eu quiser abaixar pra cá, ela não deixa. Ela me traz de volta. Tem a cinta. Já. Um outro treino que eu fazia também, Rossi. Isso foi o pajé. Que me ensinou. Que é um árbitro muito conceituado. Que é esse exercício aqui, ó. Lembra muito o que você faz dessa parte da região infra aqui. Onde tem os... A parte de baixo do abdô. Eu travo primeiro essa parte de baixo. E vou encolhendo ela. Soltando o ar, aos poucos. Aí levanto. Inspirando curto. Você vai ver que a cintura tá afinando. Vou relaxar. Agora eu vou travar aqui, ó. Cansativo. Muito. Muitas pessoas não fazem o treino de vácuo. Porque o treino de vácuo é mais cansativo e mais dolorido que um treino de abdominal. Galera já não gosta de fazer abdômen, quanto mais vácuo. É ou não é? Mas uma outra coisa também. Depois de você começar a fazer vácuo, esse treino daí, você sentiu uma melhora da sua postura? Além da cinta. Porque fortalece por dentro. Fortalece o core. E aí você muda a sua postura. Então, esse tipo de treinamento, ele é um treinamento que não só reduz a sua cintura, como melhora a sua postura. O meu tá tão hipertrofiado de fazer esses treinos, que, por exemplo, se eu pegar e comer o máximo que eu aguento, claro, se eu comer além do máximo que eu aguento, dilata. Mas se eu comer, forçar pra comer ainda, tipo, igual aquela foto que tá eu e o Rafa na Ilha Bela, com a mesa cheia de comida, tipo, a gente comeu até não aguentar mais ali. A gente acabou de comer, minha cintura não dilatou. Eu não fiquei aqui assim, ó. Ai, não consigo respirar, mano. Ficou assim, ó. Ela fica normal. Fica assim, normal. Fica normal. Você passa a mala, fica normal. E isso, quando você começa a chegar nesse estágio, você começa a atingir o seu objetivo. Ó, pessoal, tô deixando a cintura relaxada, então, que ela tá normal. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir falar, então, eu vou explicar agora. Eu vou pegar essa região baixa e eu vou fazer de conta que eu tô tentando enfiá-la na bexiga. Eu vou tentar pressionar ela, travar ela, como se eu estivesse tentando encontrar essa região do umbigo lá embaixo, na bexiga, ó. Aí, eu vou começar a soltar o ar. Levanto, mantendo a contração, eu vou soltando o ar e respirando curtinho. Mudou ou não mudou a aparência? Tá mudando. Esse trabalho foi o trabalho que eu fui fazendo e continuo fazendo pra reduzir a cintura. Agora, não estou mais na pele como o meu querido Horstato, fora de preparação, mas, perto da preparação do campeonato, fez muita diferença aqui essa região. Acho que os quadrados mais saltados que o meu, fila da puta. Bom, eu acho que é essas dicas que a gente ia dar pro pessoal, porque você deve receber muito isso via direct, né? Muito. É, eu também. Você até, até o nosso querido mestre dos mestres, Fernando Sardinha, brincou comigo, perguntou, Renatão, o que você fez? Então, a gente queria passar essa técnica pra galera. Mas eu acho que o grande segredo disso, tá na regularidade, em fazer todo dia, né Horst? Na regularidade, claro. Se você ficar comendo um monte de besteira todo dia, não vai dar aquele descanso de ter pouca comida no seu organismo e seus órgãos se realocarem no devido lugar. Essa brincadeira, eu discuto de comer 10 Big Macs todo dia, depois do treino, sentando o dedo na insulina, já viu que é furada, né? Pelo menos pro palco não serve. Se você tá fazendo isso, já muda seu conceito, porque não vai ser bom. Claro, e também existem shapes que não ficam bons com o vácuo utilizado nas poses. Mas ele, utilizando esses exercícios, com certeza vai melhorar a estética dele, até mesmo nas poses que ele não usar o vácuo, entendeu? Fator genético influencia? Muito. Se a pessoa não tem genética, tem que correr atrás ainda mais. Correr mais atrás ainda, exatamente. Você sempre foi de cintura filha também, né? Mas também era uma brincadeira sua de criança, você já brincava de vácuo quando era criança? É até por conta das minhas extremidades. Se você ver minhas articulações, elas são mais finas, meus músculos não são tão alongados. E a minha cintura é a mesma coisa. A minha cintura também não ia ser larga se as minhas juntas não são largas, entendeu? E a gente tem que procurar melhorar não só os pontos fracos, os pontos fortes a gente também tem que melhorar. E pra poder evoluir e impressionar cada vez mais. Ainda mais vácuo, né? Hoje o vácuo tá na moda, né? Virou, virou. Virou uma febre. Virou uma febre. Virou uma febre até por um comentário do próprio Arnold, né? O Arnold fez um comentário dizendo que gostaria de ver um físico mais na era old school do que esses físicos de agora com a cintura muito larga, né? Abdomo muito protuso. Pessoal, é pra praticar isso todo dia? Sim. Pode fazer todo dia que mal não vai fazer. É isso aí, pessoal. Quem curtiu o vídeo, deixa um comentário. Quem ficou assustado com o vácuo do Horst, igual o Maurício aqui, quando ele puxou o vácuo, o Maurício ficou assombrado. Tá lembrando. Ficado em estilo desse menino. Lembrando que a gente tá há quatro semanas aí do Mistério Olimpia Colômbia e aí vocês podem comparar o meu shape de hoje com o vídeo que lançou 10 dias faltando com o Rafa Brandão Classic. Você já vai vendo que o tiozão vai ter que pagar a aposta aí. Tá com a aposta. Vou ter que pagar a aposta, pessoal. Valeu, tamo junto. Curte, compartilha. Vamos que vamos. Vamos à Colômbia.